Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, vou iniciar aqui mostrando minha rotina da manhã. Vou mostrar para vocês também o tripé que eu comprei, estava precisando, estava fazendo umas gambiarra e o tripé ajuda bastante, né gente? Desculpe, eu não posso fazer isso. E aí eu estava querendo tanto comprar, conseguir comprar do jeito que eu queria, de 1,80m e já já eu mostro para vocês. Vou fazer meu café da manhã e depois o que eu for fazendo eu vou gravar, tá certo? Quer falar oi para as meninas, para os meninos? Fala oi. Eu não vou ficar mostrando muito o Arthur porque o YouTube, ele desativa os comentários, né? Vocês sabem. E aí, como que vocês gostam de comentar? Ó, teve jeito. Como que vocês gostam de comentar? E aí eu não vou ficar muito mostrando que no vídeo anterior o YouTube bloqueou, tá? Então, vamos lá, gente. O que vocês gostam de comentar? 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 O que vocês gostam de comentar?